Gustavo Lima finalmente aparece pessoalmente para explicar os boatos de que teria abandonado a live Cabaré. Esclarece tudo, vejam agora, mas antes deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós, bora lá. Olá bebezada, tudo bem por aí, tudo certo? Passando aqui rapidinho para esclarecer uma situação que ocorreu ontem. Eu estou vendo aí várias notícias aí que eu teria abandonado, que eu teria deixado a live antes de terminar, né? E eu quero esclarecer para vocês realmente o que aconteceu. É o seguinte, eu tenho uma live agora marcada dia 1º de maio, que é a live do agronegócio, né? E essa live de Fortaleza, da Cachaça Cabaré, eu não iria fazer, porque por questões contratuais, dia 1º do agronegócio eu não poderia fazer uma live antes, né? Uma semana antes. Então, ficou combinado que eu não faria a live, a live da Cachaça Cabaré. Mas como a minha amizade com o Leonardo é algo divino, é um produto, a Cachaça Cabaré é um produto que eu também sou sócio, né? E o Giovanni, o Bruno, o Gustavo me ligou, vem cá em Fortaleza cantar pelo menos umas 5 músicas, faz uma participação aqui especial, canta umas músicas aqui com a gente, né? E a gente organizou tudo certinho, conversei com o pessoal da live do agronegócio, eles me liberaram para ir lá em Fortaleza fazer uma participação. Então, o combinado era cantar 6 músicas, que eu devo ter cantado umas 15, 20, nem sei. Então, foi por isso, pessoal, que eu saí, eu entrei depois e saí antes, tá? Por questões que eu tenho outra live marcada, e essa live da Cachaça Cabaré foi só uma participação. Então, para quem me acompanha também, vocês podem ver na última publicação que eu fiz da live. A publicação que eu fiz, não sei se foi ontem, anteontem, eu deixei bem claro lá no post que eu fiz, que seria uma participação. Então, assim, a live seria comandada pelo Xande Vião e pelo Leonardo. Então, pessoal, se vocês entenderam, eu peço mil desculpas a vocês, vocês sabem o carinho que eu tenho por cada um de vocês, pelo meu público, pelas pessoas que eu amo, pelos meus fãs, tá bom? E jamais faria, agiria de forma... Mas eu deixaria de ser profissional, tá bom? Tudo que eu faço, faço com amor, faço com muito carinho. E... então é isso. A live da Cachaça Cabaré foi apenas uma participação combinada desde o início, e também para matar um pouco da saudade do meu Nordeste. Vou aproveitar aqui para agradecer demais, gente. É muita gente me acompanhando aí do outro lado, aqui pelos stories, pelas minhas publicações. Acabei agora de atingir 39 milhões de seguidores. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês que seguem, tá bom? E compartilha desse cantinho de amor que nós temos aqui na internet. Muito obrigado aos 39 milhões de seguidores. Vamos rumo aos 40, hein? Tamo junto, valeu, gente. Obrigado.